Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Bíblos Planejados. Hoje nós temos um antes e depois surpreendente de uma sala de reunião localizada na nossa nova loja do Pacaembu. Se você gosta de vídeos de marcenaria, arquitetura e decoração não esqueça de se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.